Música Salve galerinha do Youtube, tudo beleza? Croft aqui na área, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu estou aqui no primeiro episódio da nossa nova série, né, de Akatsu Sur Bom galera, no momento eu estou solo, mas geralmente a gente vai jogar aqui com bastante gente, né, um server No momento eu não posso revelar pra vocês qual server que é, né, porque senão pode acabar entrando bastante gente Mas a gente, todo o pessoal aqui da Arca Akatsu vai estar jogando aqui, beleza? Até o momento o coach não vai estar jogando, galera, aqui com a gente, por quê? Porque é o seguinte, ele está de mudança, né galera, então ele não vai poder jogar no momento, né Bom, é o seguinte, o nosso querido colega Kleber, Kaleb, eu esqueci o nome, né, Kaleb Ele criou um server pra nós, né, que no caso é esse aqui E o seguinte, eu vi que ele já postou um vídeo, desculpa se vocês estiverem escutando algum barulhinho de fundo, beleza? O seguinte, eu vi num vídeo dele que ele deu uma passada aqui na nossa ravina, né O seguinte, no caso eu estou solo, eu não cheguei a gravar pra vocês quando a gente entrou aqui no server e tudo mais Mas ele falou lá no vídeo dele que a gente nasceu numa vila lá e tudo mais E a gente acabou encontrando alguns baús luteando lá e consegui encontrar duas esmeraldas, galera Que já é bom, mas a gente não vai poder usar no momento, até porque a gente tem que guardar pra poder usar nos villagers, né Fora também que ele encontrou diamante, então ele já tem uma picareta diamante, cara Ele está muito na frente, mas beleza, é o que tem, vamos ver o que a gente consegue fazer Bom, até o momento a gente não tem muitos itens aqui, né E, cara, eu vou isso Vamos fazer aqui, primeiramente, uma picareta que eu estou precisando Ué, vou fazer mais um Agora vamos fazer uma picareta, galera, a gente vai evoluir aqui E seguinte, galera, essa série aqui, todos os membros da Dark Akats vão estar participando, beleza? Eles vão estar gravando no canal deles, inclusive o canal de cada um dos membros está na descrição, beleza? Pra vocês também passando lá e vendo lá também a série deles Seguinte, a série aqui, galera, é mais baseada mesmo no... No Stonks do Forever, né, e também de alguns outros participantes Bom, é baseado, galera, não é a mesma coisa, tá É, aqui a gente vai sim usar um sistema de troca semelhante, só que sem Addons Porque a gente não conseguiu estar adicionando Addons aqui no server, mas Isso aí de mais pra frente a gente resolve, né Vai colocando alguns Addons top e tudo mais Vocês podem estar vendo que está um pouquinho de lag, galera, mas isso é normal, tá Lag que eu falo não é travar a tela, é um pouquinho do lag do servidor Mas pelo menos está aqui o mínimo que a gente consegue jogar tranquilamente, ó Vocês podem ver que o problema é jogar com esse lag E a gente acabou encontrando muito carvão, né E quando eu estava jogando com o Caleb A gente estava vendo o mapa ontem e tudo mais É, eu acabei encontrando essa ravina Ele encontrou também, né Ele até chegou a vir aqui embaixo e viu que no meu baú não tinha nada, né Mas não tem problema Ah, e de uma coisa que eu também fiquei sabendo, galera É que cada um que nasce aqui no mapa, né Eu decidi isso, mas ele É, a gente vai estar conseguindo meio com auxílio imersial, né A gente nasce e ganha, acho que, se eu não me engano, 200 e poucos lá, galera Mas aí a gente vai acabar conseguindo um dinheirinho Então a gente vai acabar conseguindo fazer as trocas logo de início, né E seguinte, eu tenho que subir lá em cima, galera Eu não posso ficar aqui embaixo, galera, porque é o seguinte É... E também eu tenho que colocar, começar a fazer bastante placa, galera Pra começar a vender também No próximo episódio eu já pretendo fazer, sei lá, uma loja, galera Uma loja, sei lá, pra vender carvão Essas coisas a gente vai decidir, não tá? E seguinte, galera, como vocês podem ver aqui Essa skin aqui é nova Comenta aí o que vocês acham dela Se vocês acham que eu devo continuar com ela Se vocês acham que eu devo trocar Que eu devo refazer ela Né, e tipo Já vai comentando aí, porque isso aí vai ajudar a decidir a skin, né Tipo assim, galera, por mim Eu gostei pra caramba dessa skin, cara Skin não é uma coisa que importa muito pra mim Mas, tipo, cara, tá muito top, velho Tipo, skin é marca registrada do canal, né Então, eu preciso muito que vocês comentem aí, cara Porque essa skin aqui Ela é a de 2020, né A mais atualizada skin que eu tenho No caso, né E é isso, cara E é isso Vamos, galera, subir aqui em cima Se você é onde tá a base do Do nosso querido amigo Caleb, né Então deixa eu dar uma visitinha ali Não é muito mais nessa planície mesmo E minha mãe já começou a travar um pouquinho Mas não é um problema, não Galera, no caso No caso, não Eu não vou estar fazendo a loja Galera, no caso Eu já trabalhei um pouquinho com a loja, né Deixa eu ver 50 reais eu pego Deixa eu ver 20 Acho que eu pego 2 Deixa eu ver Acho que eu tenho que pegar E a base do nosso querido amigo Aqui perto, ó Tem até uma ravina aqui, galera Ravina não, né Mas com uma cavernita E olha ali a dele, galera Vamos ver o que tem lá pra nós Vamos ver se a gente consegue já comprar Alguma coisinha de início, né Ih, cara Beleza É, ele se mandou daqui, galera Ele se mandou Como eu tinha imaginado, né Mas bom, galera É assim Quem me conhece aí Sabe que eu já avisei Já falei que eu Que eu já tive Já criei Não que eu criei server oficial Assim, sabe Mas eu já criei server lá no Eita, meu Deus Ó, o Caleb entrou, galera O Caleb entrou Deixa eu sair daqui Não sei nem onde que ele tá, velho Eu não vou nem digitar no chat Mas é o seguinte, galera Quem me conhece aí Sabe que eu já tentei fazer Server aí pelo Omelette E tudo mais E tipo, galera Os servers que eu fizia Era basicamente Nesse sistema de loja, né, galera Tipo Como a gente jogava em mapa plano As pessoas pegavam terra E trocavam por qualquer item Pra vocês podem parecer muito inútil Mas tipo assim, galera Na época Era muito legal, cara Tipo, eu via muitas pessoas fazendo isso Falar, mano, eu também gosto de fazer isso Eu vou fazer isso também E foi o que eu fiz, né, galera Eu comecei a fazer isso Eu poderia muito me arriscar E colocar aqui, ó A água Eu não vou fazer isso Tá, eu vou fazer isso Ui Ó, o Omelette Seguinte, o Caleb falou ali comigo, né Avisei que eu tô aqui na minha basezinha, né Então, galera Eu já sei o que a gente pode vencer Vencer Já sei que a gente pode começar a vender, galera Seguinte Uma coisa que a gente pode começar a vender Tá, né Que eu acho que não é uma coisa muito útil Já que as pessoas aqui Tem muitos mobs E tudo mais Então, a gente pode Sei lá, galera Tem muitas opções Do que a gente pode vender Inclusive, a gente que tá numa caverna Vender minério não é uma opção Ah, não Ele falou Raposo de papo Galera, beleza Vamos tentar dar uma exploradinha aqui Eu tenho uma tochinha E, galera Tipo, se a gente tiver muita sorte A gente consegue encontrar A gente tem bastante carvão aqui Então não vai faltar luz Eu acho, né É Não vai faltar não Deixa eu ver se tem alguma coisa ali pra cima Vai ver que tem ferro, né É, galera Acho que aqui É um caso perdido mesmo Só tem carvão Então, eu vou sair daqui Bom Esse primeiro episódio É mais de introdução mesmo, né A gente não vai fazer muita coisa A gente não vai fazer muita coisa A não ser Falar um pouquinho com vocês Sobre a série É Tipo assim Eu tava falando com o Caleb Eita Tava falando com o Caleb, né E, tipo A gente vai tentar fazer Uma Um banco E também uma farm de cana, né Que é pra gente poder fazer o papel Que o papel É nomeado com o nome de Sei lá 50, 40 reais Vai ser o nosso dinheiro aqui Pode parecer muito inútil pra vocês Mas, cara Isso aqui pode dar Diversas possibilidades aqui Inclusive A gente vai precisar Minerar minério Pra poder É Comprar as coisas aqui Então, né Vai ficar bastante fácil Bastante fácil E aí, se Deus quiser No próximo episódio Eu já inauguro Minha primeira loja, cara Tipo Ih, rapaz Não, não era o que eu queria agora Vem cá, vem cá Ai, não, não Tem mais um Creeper Estoura, Creeper Boa Nossa, eu só preciso de mais um hit Vem se Vem se Nossa, essa galera Deixa eu ir lá Pra ver, galera Que é aqui do lado Vocês podem ver É o seguinte, galera É essa série aqui É essa série Inclusive, galera Agora entrou mais um membro Que é o Vault Craft É O canal Tá no comentário Tá no Ah, não Vem, tem um esqueletão ali Deixa eu tentar dormir aqui Vem Ai, não tem cama aqui, galera Ferou Eu sei que o Caleb Ele tem duas camas, galera Só que eu não tenho nenhuma Nossa, tem que ter alguma câmera Alguma câmera Tem que ter alguma cama Por aqui, galera Que não tem Que eu sei Que não tem Que o Caleb Ele rouba as câmaras aqui, velho Ai, meu Deus Bom, galera Acho que eu vou terminar Pra aqui, viu Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça De deixar seu like Compartilhar E essa notícia, beleza E é isso Não se esqueça De comentar O que vocês acharam Da minha skin, galera Porque Eu, tipo assim Tô pensando em mudar Não sei Beleza Então é isso Falou E fui Tchau Tchau Tchau